A Linda Rosa Juvenil Feiticeira má, muito má Adormeceu a Rosa sim, bem assim, bem assim Adormeceu a Rosa sim, bem assim Não há de acordar jamais, nunca mais, nunca mais Não há de acordar jamais, nunca mais O tempo passou a correr, a correr, a correr O tempo passou a correr, a correr O mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor O mato cresceu ao redor, ao redor Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei Um dia veio um belo rei, belo rei E despertou a Rosa sim, bem assim, bem assim E despertou a Rosa sim, bem assim E ficou tudo bem feliz, bem feliz, bem feliz E ficou tudo bem feliz, bem feliz